muito bom dia prezados companheiros monetiza para mim por favor muito bom dia prezados companheiras nós estamos aqui fazendo esse bate-papo com vocês muita gente aí está preocupada com a segurança do presidente Lula as últimas horas aí várias pessoas têm se manifestado principalmente depois dessa fake news aí da Leda Nagli vocês devem ter acompanhado aí a repercussão que deu essa fake news espalhada pela Leda Nagli que não é uma coisa por acaso gente não vamos imaginar que isso aí aconteceu por acaso ah não jornalista veterano aí já está meia lelé não 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 é isso não a Leda Nagli essa não é burra tem o filho dela que está até o pescoço lá envolvido com o bolsonar com os bolsonaristas e ela não fez isso aí sem pensar ah um delegado da polícia federal revelou que descobriu um plano macabro envolvendo Lula ministros do STF para atacar o bolsonar que papo furado é esse gente que papo furado é esse que papo furado é esse um negócio desse isso aí se espalha esses grupos de bolsonaristas pelo Brasil afora essa hora já divulgaram isso aí milhões de vezes aí ela faz uma cartinha dizendo olha quero pedir desculpas não deu tempo de eu checar se a notícia era verdadeira ou não era um perfil no facebook em nome do diretor-geral da polícia federal olha gente um perfil fake em nome do diretor-geral da polícia federal divulga uma bobagem com essa gravidade e a Leda Nagli lê no ar lê no ar lê no ar uma notícia fake dizendo que o Lula e os ministros do STF tem um plano para matar o bolsonar pelo amor de Deus gente isso aí é tudo que os bolsonaristas gostam de ouvir isso aí é tudo que os bolsonaristas gostam de ouvir agora ah ela pediu desculpa mas eu pergunto para vocês quantas pessoas reproduziram essa mentira vocês acham que os bolsonaristas hoje vão divulgar a carta da Leda Nagli pedir desculpas me respondam vocês vocês acham que os bolsonaristas hoje hoje eles vão vir nas páginas deles e dizerem pessoal sabe aquela notícia que a gente divulgou ontem da Leda Nagli sabe aquela denúncia contra o Lula contra os ministros do STF pois é a gente está vindo aqui para dizer para vocês que era mentira então a gente quer pedir desculpas então a gente quer pedir desculpas ao Lula quer pedir desculpas a vocês mas aquela mentira que a gente veiculou ontem o dia inteiro aquela notícia que ontem o dia inteiro a gente repercutiu ela era mentira me achem um bolsonarista que fez isso me achem um bolsonarista que reproduziu essa fake news ontem e que hoje ele veio aí pedir desculpas duvido duvido uma mentira uma mentira gente depois da espalhada ela Vera Ferreira é muito difícil de ser recuperada ainda mais uma mentira com essa gravidade e com essa rede de robôs com essa rede do mal com essa rede do abreito ódio do Bolsonaro então eu desafio desafio vocês meus queridos amigos e amigas a encontrarem um bolsonarista um sequer que tenha vindo a público hoje para dizer me desculpe Lula eu cometi uma insensatez mas eu fui o irresponsável eu divulguei uma informação mentirosa criminosa a teu respeito e portanto tu merece as minhas desculpas eles sabem que é mentira como eles sabiam que era mentira as fake news que eles divulgavam contra o Haddad como eles sabem que é mentira as fake news que eles divulgam também a meu respeito volta e meia aparece algum desses pilantra aqui nas minhas transmissões para insinuar coisas para divulgar fake news para divulgar mentiras eles sabem que é mentira eles sabem que eles estão mentindo aí tu vai perguntar o seguinte tá mas por que que eles fazem aí eles vão dizer assim ah não não na guerra vale tudo na guerra na contra informação vale tudo porque na realidade gente essa gente eles têm desprezo pela democracia então eles eles acham na cabeça nessa cabeça doentia deles é como se eles estivessem numa guerra e numa guerra e numa guerra tu tem que disputar versões da narrativa e para isso tu pode mentir o que tu quiser para confundir o adversário para confundir teu inimigo para tirar energia do teu inimigo é assim que funciona a cabeça deles essa cabeça doentia que eles têm agora qual é o problema com isso eles alimentam ainda mais o ódio com isso eles alimentam ainda mais o ressentimento e tentam criar uma justificativa para os atos de violência que eles possam cometer na cabeça de um imbecil desse olha se eles querem fazer alguma coisa contra o Bolsonaro a melhor maneira da gente se defender é fazer alguma coisa contra o Lula fazer alguma coisa contra um deles então na prática que a lei da Nagli e o que essa gente faz é dar munição para estimular na cabeça das pessoas um argumento que justifique os atos de violência que eles venham a cometer essa é a gravidade essa também é uma das consequências graves desse tipo de conduta desse tipo de atitude como dessa veterana jornalista final de carreira que acaba se prestando a um papel patético ridículo e criminoso como esse mas não é a primeira vez não é a primeira vez e ela tem um filho não sei se vocês sabem mas um filho da lei da Nagli e até o pescoço e até o pescoço envolvido com os filhos do Bolsonaro e até o pescoço envolvido com os bolsonaristas eu não acredito em coincidência não acredito que foi por acaso pra mim foi uma coisa pensada foi uma coisa planejada com o objetivo de criar essa confusão que eles criaram que eles conseguiram criar olha só gente tem o dobro tem o dobro de pessoas o dobro de pessoas assistindo aqui esse bate-papo do que o número de likes vamos dar um like gente vamos dar um like vamos colocar a hashtag fora Bolsonaro vamos dar um like vamos colocar a hashtag fora Bolsonaro vamos fazer com que pelo menos o número de likes seja o mesmo número de pessoas que está assistindo é isso aí Leonor é isso aí Leonor eles estão aí pra estimular pra estimular o ódio o ressentimento a desavença eles criam a polêmica eles criam a polêmica ah vamos ver se é verdade ah mas onde tem fumaça tem fogo a Lei da Nagra não ia estar falando isso do nada a Lei da Nagra é uma jornalista experiente capaz olha se ela ia inventar isso gente aí hoje ela vem e bota uma notinha gente eu estou muito chateada olha a nota dela eu estou muito chateada na nota dela ela aparece como a vítima eu estou muito chateada porque eu não pude conferir uma notícia acabei divulgando uma notícia e todo mundo está me detonando olha quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa séria só porque eu divulguei uma notícia que não era verdadeira agora fica todo mundo aí me detonando nas redes sociais que coisa que coisa que coisa chata né gente essa é a nota dela na nota dela ela ainda se coloca na condição de vítima vítima olha gente que coisa chata que está acontecendo hoje só porque eu divulguei uma notícia que não deu tempo de eu conferir se a notícia era verdadeira ou não está todo mundo me detonando nas redes ah então se não era verdade eu peço desculpas mas para que me atacarem o que é isso gente a mulher divulga uma fake news dizendo que o Lula e o STF tinham um plano para matar o Bolsonaro e ainda acha que ela é a vítima que está sendo injustiçada porque as pessoas estão denunciando a fake news e estão dizendo que tem que processar ela mas é claro que tem que processar claro que tem que processar né agora o que me impressiona o que me admira é que ela tem a capacidade depois do crime que cometeu ainda achar ainda querer que a gente aceite que ela foi a vítima ela foi a vítima da mentira que ela divulgou a cabeça dessa a cabeça da Leda Nagy é o seguinte a cabeça da Leda Nagy é o seguinte a cabeça da Leda Nagy é o seguinte ela está sendo injustiçada foi mal compreendida ela simplesmente divulgou uma notícia que ela não teve tempo um perfil falso do Facebook em nome do atual diretor-geral da Polícia Federal publica uma notícia sem perna em cabeça de que teria um plano macabro entre o Lula e ministro do STF para atingir o Bolsonaro e com isso ela divulga aí depois de 24 horas ela vem e faz uma notinha pedindo desculpas eu vou repetir Leda Nagy Leda Nagy eu vou repetir milhares de bolsonaristas divulgaram essa mentira Leda Nagy milhares eu pergunto para ti Leda Nagy algum desses bolsonaristas apagou o que eles postaram? algum desses bolsonaristas pediu desculpa por ter divulgado essa mentira? e aí meus queridos companheiros e companheiras vocês acham que algum bolsonarista apagou o que eles reproduziram da Lei da Nazi? vocês tem notícia de que algum veio gente olha ontem eu postei aqui uma mentira sobre o Lula eu estou vindo aqui me desculpar afinal de contas aqui no meu perfil eu só divulgo a verdade que absurdo que a Lei da Nazi fez com o Lula ah pelo amor de Deus tratam a gente por idiota tratam a gente por imbecil Leda Nagy coloque a hashtag aí Leda Nagy me digam a cidade de onde vocês estão acompanhando me digam aí por gentileza como é que está chegando a qualidade do áudio como é que está chegando a qualidade do vídeo quem quiser mandar um superchat aí pode mandar um superchat quem quiser se inscrever no grupo do canal se inscreva no grupo do canal coloque pra mim aí uma hashtag fora bolsonar fora bolsonar coloque a hashtag Lula vinte e vinte e dois e nós estamos aqui comentando o comentário comentando o comentário é difícil comentando o comentário é bravo né aí o Delgarde Angel está muito preocupada a pessoa que viveu aí né os horrores da ditadura teve um filho morto pela um irmão morto pela ditadura a mãe né a mãe morreu naquela situação a Zuzu Angel morreu numa situação nunca esclarecida mas todas as evidências é que a mãe também foi morta pela ditadura então ela sabe ela sabe como é que funciona e ela sabe que nós estamos lidando com bandido ela sabe que nós estamos lidando com gente perigosa não estamos lidando com simplesmente com adversários políticos e não se enganem não se enganem ela não falou isso sem pensar ela não falou isso por acaso não foi o problema de uma ah ela é uma jornalista veterana meio desmiolada ela nem sabe direito as coisas que fala e ela já pediu desculpas que papo é esse ela sabia muito bem o que ela estava dizendo ela sabia muito bem o que ela estava falando pode ter certeza ela tem um filho ela tem um filho que é muito ligado aos filhos do Bolsonaro não me lembro exatamente qual é a ligação mas eu já li alguma coisa sobre isso ele é muito próximo a esse esquema aí do gabinete o ódio dessa dessa turma aí que opera com com os filhos do Bolsonaro gente a gente continua a gente continua com o número de pessoas assistindo que é muito maior do que o número de likes quando você dá um like você manda uma mensagem para o computador dizendo eu estou assistindo essa live estou gostando o computador recebe a sua mensagem e ele aumenta o alcance da transmissão então para nós sempre é muito importante o seu like o seu like é uma maneira de mandar uma mensagem para o algoritmo para o computador do youtube e dessa maneira a nossa transmissão ela vai mais longe ela fica mais forte e a rede da resistência ela quer cada vez mais chegar nos lugares mais distantes de todo o Brasil para que as pessoas conheçam a nossa versão das coisas conheçam a nossa narrativa conheça o nosso ponto de vista isso é importante para o Lula isso é importante para a democracia isso é importante para todos nós você que não curtiu pode compartilhar você que não curtiu pode curtir você que não compartilhou pode compartilhar pô jucã nós estamos aqui comentando o episódio da lenda nazi também conhecida como lenda nagli né a mim eles não enganam a mim eles não enganam não caio nesse papo bobo aí que foi a coitadinha que ela quer pintar de vítima a lei da nazi agora ai que horror que horror o que estão fazendo comigo estão me detonando nas redes sociais só porque eu divulguei uma informação que eu não pude não tive tempo eu não tive tempo de checar se ela era verdadeira ou não quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa séria que papo furado gente que papo furado gente a lei da nazi ainda quer sair de vítima da história então eu tô louco então eu tô louco se a lei da nazi é a vítima da história o que sobra pro lula se a lei da nagli acha que ela é que ela é a vítima da fake news que ela divulgou o que sobra pro lula então eu acho ótimo eu gosto muito da luísa trajano gosto muito da luísa trajano se a lei da nagli é a vítima o lula é o que na história se a lei da nagli é a vítima o que sobra pro lula me explique que eu não tô conseguindo entender tá bom gente um forte abraço pra vocês fiquem sempre aí na rede da resistência a gente tá sempre junto com vocês um abraço